Vamos ao pulo, tudo pronto, 1.004, vamos a partida, talvez agora, atenção, oi, dada a partida para o oitavo, para o clássico Breno Caldas, APPS, Taça Criação e Turf Gaúchos, linha 1 tomou a ponta, Mortal Kombat, lá por fora avança, imagem em Kentucky, junta eles, vai avançando, desgarrado, Leste Fantástico, tenta a segunda e tenta a primeira, três animais imprimem o ritmo vivo do clássico Breno Caldas, no final da reta oposta, vão entrar pela grande curva, imagem em Kentucky, não tem cabeça de vantagem, Leste Fantástico, avança lá por fora e tenta a primeira, livrou pequena vantagem, estão emparelhados, 9 e 10, cabeça a cabeça, Leste Fantástico, livrou cabeça e pescoço de vantagem, por dentro, em segundo vai atuando, imagem em Kentucky, Mortal Kombat, em terceiro, lá por fora, em quarto, vai atuando o sonhador, e na seta dos 700, vão se aproximando da reta final, contornam, a curva de chegar e vão entrando pela reta final do clássico, Breno Caldas, e lá por dentro, imagem em Kentucky avança, tenta a primeira colocação por fora, Leste Fantástico, na ponta, imagem em Kentucky, mantém o corpo inteiro, Mortal Kombat, avança, e cá por fora, Mônaco de Baviera, avança Mônaco de Baviera com ação, imagem em Kentucky, é o ponteiro, Mortal Kombat, aperta por fora, vem agora tentar a primeira, 300 do espelho, imagem em Kentucky, Mortal Kombat, com Gladiador da Lagoa, Gladiador da Lagoa, passou para terceiro, passou para segundo, vai dar caça ao ponteiro, lá vem o Gladiador da Lagoa, cabeça a cabeça, sensacional, Gladiador da Lagoa, livrou cabeça, cruza uma faixa final, Gladiador da Lagoa, Mortal Kombat, Mônaco de Baviera, depois imagem em Kentucky, até os demais, foi este o resultado do Breno Caldas, que a...